Música A implantação de uma ciclovia de acesso aos distritos de Sousas e de Joaquim Egídio foi um pedido da vereadora Débora Palermo ao Poder Executivo. A parlamentar protocolou a indicação de número 127 no dia 14 de janeiro de 2021. Segundo a vereadora, a ideia é levar a instalação da ciclovia até o final da rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira, também conhecida como Estrada das Cabras. A princípio, o meu pedido era que começasse lá no Parque Ecológico e fosse até Cabras, até o final do asfalto lá em Cabras, Fazenda das Cabras. Infelizmente, por falta de recuo num trecho da estrada, não pôde sair do Parque Ecológico, mas ela agora sai aqui do condomínio Santiene e vai até a Toca da Mangava, nesse primeiro momento, que a estrada também de Joaquim Egídio é estadual. Então, nós precisamos municipalizar para conseguir levar essa ciclovia até a Fazenda das Cabras. Nós vamos conseguir. A construção da ciclovia atende a necessidade de inúmeros ciclistas, que percorrem o trajeto principalmente aos finais de semana. Era fundamental, porque em Souza nós temos diariamente, mais ainda nos finais de semana, pessoas que praticam ciclismo, vem caminhar, vem andar de bicicleta. Então, para garantir a segurança e estimular também a prática de esportes, o não sedentarismo. A Jane, por exemplo, adotou o ciclismo como estilo de vida há quatro anos, quando chegou ao distrito. O bike hoje é meu transporte praticamente em Souza. Dentro de Souza eu ando de bike o dia todo. Eu creio que a ciclovia veio para agregar muita coisa boa para Souza. Segurança para a gente que anda de bike. A cidade ficou mais bonita, Souza ficou mais bonita, que já é um paraíso, né? Que é isso que eu penso de Souza. E, sem dúvida nenhuma, acho que vai dar uma diminuída aí na questão de acidentes, dessas coisas todas e o respeito ao ciclista. De acordo com Débora Palermo, os serviços na ciclovia ainda estão em andamento. Pintar o piso de algumas áreas, colocar os tachões em alguns pontos, né? Então, não está terminada. Alguns trechos, como esse aqui já está pronto, mas tem alguns trechos que ainda faltam alguns detalhes. E os benefícios vão além da segurança e do lazer. Isso porque a ciclovia pode ajudar a fomentar o turismo na região. A maioria da população gostou, está sendo muito bom ver a utilidade dela e o estímulo que está trazendo ao esporte também, né? Sempre é importante alguém que pensou em algo para a população e para a melhoria da cidade. Música 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 Música